Trazer pra você os detalhes, caso acontecido aqui no norte do Paraná e você acompanha todos os detalhes a partir de agora, olha só. Nesta sexta-feira, dia 5, a Polícia Civil de Arapongas, no norte do Paraná, prendeu um casal suspeito de torturar os filhos. Um menino de 4 anos e uma menina de 10 meses. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar chegaram até a residência depois de denúncias. De acordo com a Polícia Militar, o menino de 4 anos tem marcas nas costas, hematomas nas pernas e um cadarço era utilizado para manter a sua vida. A bebê de 10 meses também foi resgatada. As duas crianças foram resgatadas pelo Conselho Tutelar. O pai estava desempregado e demonstrou frieza na hora da abordagem. A mãe, que está grávida, disse que o pai aplicava castigos no menino. As equipes confirmaram o fato. Segundo as autoridades, a casa não tinha condições humanas de moradia.